Um certo dia Jesus chegou e disse pra mulher não chore Todo o povo ali parou e lhe prestaram atenção Jesus falou com grande autoridade Disse macego levante o moço pulou no chão É assim que Deus faz Com todo aquele que crê Ainda não esteja morto Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver É assim que Deus faz Com todo aquele que crê Ainda que esteja morto Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver Na Embertânia outro fato aconteceu Com uma família humilde quando seu irmão morreu Marta e Maria mandarão chamar Jesus Só depois de quatro dias foi que o mestre apareceu Chegando lá elas vieram receber Ainda chorando muito então Jesus se comoveu Foi ao sepulcro e mandou retirar a pedra e disse Lázaro Vem pra fora e o moço lhe atendeu É assim que Deus faz Com todo aquele que crê Ainda que esteja morto Ainda que esteja morto Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver É assim que Deus faz Com todo aquele que crê Ainda que esteja morto Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver É assim que Deus faz Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver Crendo ele ressuscita da saúde e faz viver